A CIDADE NO BRASIL Nem mesmo a distância vai nos separar Parceiro é irmão, leal verdadeiro Parceiro é parceiro, tu que precisar Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro Tem sempre uma palavra pra nos ajudar Vocês gostam de fazer fofoca O cara tá doente, não sei o que Tô não, foi cirurgia bariátrica Tô perdendo peso mesmo, na moral Mas tá bacana, a saúde tá legal Programa hoje, bacana Tô recebendo de volta Os pioneiros do Bart Papo Já era quase o quarteto do Jora Era o pioneiro do Bart Papo Boas gravações lá em casa Que começavam às 11 da manhã E terminavam por volta das 10 da noite Regada, não sei quantas cervejas Depois de muito tempo Mas trabalho novo Trabalho inédito Assim como o nosso programa hoje Hoje, Bartira na área pra vocês Obrigado pela presença, rapaziada Prazer Valeu, Marcelão Recebê-los de volta aqui no Bart Papo Foi a primeira casa, né? Início de tudo Pô, eu vim lembrando disso agora Exatamente Tava em casa lembrando Muita gravação Foi um dos primeiros Vocês sumiram assim Mas agora Trabalho novo Bom receber vocês aqui Isso aí, trabalhando muito Isso aí Valeu, Pinguim Valeu, Bate-Papo Valeu, galera da Zoom Tamo de volta aí De volta Formação continua mesmo? Todo mundo É a vontade, meu filho Aquela primeira que a gente fez Tinha o Rodrigo, né? O Rodrigo não tá mais na banda É, tinha o Rodrigo, né? É a mesma galera É a mesma galera Do último programa Que nós gravamos, né? Do último programa Mas você tá relembrando O pioneirismo nosso Eu achei que tu tava falando Daquela época Tantos anos tem isso, cara? Seis anos Seis anos, que maravilha Seis anos mais ou menos O programa esse ano Fez seis anos Até as gravações Começava 11 da manhã Acabava 8 horas da noite Sábado, 8 horas da noite Vários DVDs rolando Vários DVDs rolando Muito tira gosto Muita cerveja E assim os Bartira Iam engordando junto comigo Aquela época Os Bartiravam, né? É, os Bartiravam Hoje em dia tá tirando Mais devagar Continua tirando Mas tá mais devagar Os senhores já Com certeza Trabalho novo Os Bartira Como é que é? Tô vendo o trabalho Que foi feito Vamos dizer Não posso falar profissionalmente Que todos os trabalhos São profissionais Mas foi pra uma outra esfera Vamos dizer Com profissionais Mais experientes No mercado fonográfico Vamos dizer assim Isso, isso aí Esse é o termo que eu posso usar Que é o CD novo, né, Rodolfo? É um trabalho Foi um trabalho árduo, cara Pra gente foi Foi prazeroso, porém árduo Porque foi um trabalho De quase dois anos, né? Que a gente fez esse disco E fizemos um disco antes Quantas músicas Aí a gente não tinha produtor Aí o Sérgio Knus Que é um friburguense Friburguense Pô, renomado Ganhador de dois Grammy já Do Yahoo, pra quem não lembra Isso, é Foi produtor do Alessie Jack Já gravou mais de 400 400 artistas e tal, né? Ele se interessou No nosso trabalho E resolveu, cara Falou, eu quero Queria botar uma banda De Friburgo pra despontar Porque é minha cidade E tal E a gente Vamos lá Vamos fazer junto Em um ano A gente revertou a situação Fizemos dez músicas novas Sendo que uma é dele, né? Com a gente E o resto de todo mundo Com ele Da banda inteira com ele E lançamos esse disco aí Esse disco dos Bartir Foi lançado agora Vamos mostrar aqui Pode mostrar Pode mostrar aí Esse é seu Ah, obrigado Estava faltando, né? Falta vergonha na cara, né? Está aqui, ó Os Bartir É 100% autoral Esse disco aí É aquele que a gente Sempre cobrava, né? Cadê o autoral? Cadê o autoral, né? A gente sempre cobrava Nós sempre fomos Muito cobrados por isso Eu era um que cobrava O Pinguim era um Mas isso foi ótimo Pra gente, entendeu? Porque a gente Se coçou de verdade E a gente deixou De fazer coisas Normais Assim, pra ficar 100% ligado Nesse disco Entendeu? Desde A galera chamar Vamos pra festa Vamos pra um churrasco Quando a gente tinha um tempo livre De show A gente não Vamos ter que fazer música E a gente batalhou, né? Assim, esse disco É a nossa cara É um disco que relata Tudo que a gente passou É a nossa história São histórias reais Praticamente reais Assim De nós Falando de amor Compor, de amizade De tudo isso As composições em geral Quem tem o dom mais De compor aí? Cara, o André Tem a facilidade maior Por tocar violão Saber harmonia e tal Aí ele passava pra gente E pro Sérgio Aí o Sérgio dava uma pincelada A gente escrevia mais algumas letras Trocava as letras Trocava os acordes E André começava com as músicas As músicas De todo mundo Sem dúvida Todo mundo chegava com uma ideia Mas a gente se reunia Todos se reuniam pra fazer, né? Tem bem a cara da galera Da banda, né? Da banda, né? Mesmo que eu levasse uma ideia Por exemplo, a minha paz Número 6, né? Pensando no meu filho Pensando no Vitor Eu tava Em determinado momento da vida A gente sabe que a gente vai se distanciar do filho Vem cá, Vitão Bota a caraça aqui Rapidinho Entra e sai Vem cá, o baterista novo Mostra a camisa Mostra a camisa Ó o Vitão Ó o Vitão, o metalheiro Ele que é o Ele que é o inspirador do rapaz Tá vendo aqui, ó, Vitão? Então, um momento a gente vai se separar do filho Não tem jeito Seja porque ele vai estudar fora A filha casou Esse momento é ruim pra caramba Enfim Você vai passar por duas vezes Não tem jeito Não, já passei Já passei Já passei As duas estão fora Exatamente E aí, eu imaginando isso Surgiu a ideia de fazer a música Mas todo mundo dá uma pincelada Então ficou uma música realmente dedicada A paternidade Somos quatro pais Né? A música de trabalho Que tá tocando nas rádios aí Não ouvi as outras Mas é um CD que Pesar das influências É um CD que tá com a cara de você Exatamente Não tem um CD que você lembra O estilo Isso, não, não É a nossa cara É a nossa cara Por isso mesmo Pelas influências Pelas letras É tudo sincero Tudo que tá aqui é sincero Feito de coração E a nossa vida tá aqui As histórias contadas São muito verdadeiras, cara Muito verdadeiras Mas até musicalmente A gente falando É que às vezes tem uma pegada De uma banda Você lembra Uma linha melódica O mais difícil é isso mesmo Criar uma identidade pra banda E acho que a gente conseguiu Nesse CD Passar isso pras pessoas As pessoas que vão ouvir Reconhecem Que é o Os Bartira que tá ali O CD tá há quanto tempo Já na área aí? Tem quase dois meses Quase dois meses Pô, e vocês não vieram aqui Eu tô desprestigiado mesmo Já tive mais moral Que isso, pô É que a gente deixou pra vir Num momento mais especial ainda Que é aproveitar Com o lançamento do clipe É, o segundo eu Vou falar no segundo bloco Obrigado Você teve uma boa saída Você teve uma boa saída Saiu bem Como é que tá a relação Dessa coisa profissional Vocês foram pro trabalho Bem profissional no disco A gente já vê o Bartira Evoluindo na parte do marketing Da rede social, né A gente tá vendo aí Patrocínio nas camisas Já tem marca patrocinando Underfloor Fez uma camisa fantástica pra gente Essa parte profissional Já tá tomando conta do Bartira É diferente Daqueles seis anos atrás Quando a gente ia lá em casa Mas como é que tá a relação Do Bartira Com o contratante Com as casas noturnas Porque a gente muda O nível de exigência A partir do momento Que o som também tá melhor Da parte de equipamento Vocês mudaram essa filosofia até Em trabalhar na noite Pô, não é mais aquela Como é que tá a filosofia De tocar? A gente tá justamente passando Essa entre-safra que a gente fala Que é assim Tem o trabalho autoral E ainda tem que fazer o show Com cover Como foi o show de sábado Agora o Festival do Caledonho Então a gente tá migrando E a nossa ideia é migrar Justamente pra só tocar Poder tocar só a música do disco E um ou outro cover Pra complementar o show Entendeu? Mas a gente sabe que isso Não é assim Não é tão rápido Porque ainda a gente Não tem uma gravadora É, tem que ter uma gravadora Música de trabalho Música trabalhando em rádio Quando você tem Uma carreira já consolidada Você consegue fazer um show autoral Mas hoje em dia O legal é que Nesse show Que o Rafael lembrou aqui No show do Caledonho Algumas pessoas já pediam Pra gente tocar as nossas músicas Então o inverso tá acontecendo Porque antigamente A gente tinha que pedir licença Pra tocar as nossas músicas A gente tinha que dizer Podemos Dessa vez não Vamos tocar um negócio Que vocês não vão entender nada Não vão conhecer A galera já tá antenada também Até porque Facebook, Youtube A galera já tá Já tá tocando em rádio Já tá olhando na rádio Então a galera pedindo Nossa música É um negócio que deu Uma alegria E é fundamental A rádio local Apoiar o artista local Porque aqui você começa Fazer uma base E daqui a música sai Sem dúvida A gente pode fazer um jabá Pro Eli? Ele é um parceiro demais É um parceiro demais O Eli Borges é o cara Na boca da galera De segunda a sexta De seis da tarde Até as sete da noite O cara é um cara Super acessível A gente fez um programa inteiro Tocou várias músicas Do disco Não só com a gente Com as bandas mesmo Que ele acredita também Entendeu? É, o trabalho autoral É fundamental A gente tem o caminho Aberto às emissoras de TV Com certeza Tem que aparecer Pra casa Pra depois sair Com certeza E ter o valor aqui dentro Ao contrário de muitos artistas Que Não muitos Alguns friburguenses Que saíram Pra estourar lá fora Aí depois De repente Viram as costas Mas o que foi A cidade Não deu moral Não fez nada Eu acho bacana Esse processo inverso A cidade reconhecer E daqui Estourar Estão pensando em programas Superstar Como é que está essa coisa Porque ajuda também A divulgar A gente até se inscreveu Nesse último aí A gente conseguiu se inscrever E são três etapas A gente passou nas duas E ficou na última São três etapas Na terceira Que a gente ficou Mas é difícil A gente falar Tem essas coisas também Que a gente sabe Que acontecem É difícil Não basta ser uma banda legal E fazer direito Tem algumas coisas a mais Que tem que acontecer Tem os outros ingredientes Como tem a gente Tem milhões de bandas Aí também O que eu não acho errado não Cara É uma empresa particular Então não tem o direito De eles escolherem Eles que lidem com isso De acordo com a audiência Que eles vão ter Mas não está errado não Com certeza Faz parte do processo É isso aí Mas eu acho também Que a gente agora Está com um material Que há um ano atrás A gente não tinha Não tinha Verdade Entendeu Então acho que agora Num próximo Se a gente Força inscrever Eu acho que a gente tem Um material muito mais legal Para apresentar lá Beleza Comercial Daqui a pouquinho A gente volta com Hoje Bartira Hoje eu estou matando Saudade Isso aí Andesão Ah garoto bom Daqui a pouquinho a gente volta Há 50 anos A Predial Primos Aposta no mercado imobiliário Para que nossos filhos Possam brincar Com segurança E tranquilidade No lar Doce lar Predial Primos Administração de imóveis Condomínios E bens Eu nasci em Friburgo Então eu sou filho da terra E por ser filho da terra Já existe por si só Um grande vínculo com ela Eu sempre fui muito apegado A essa natureza Esse ar puro Ao frio As chuvas As montanhas Dessa terra Ah eu sinto saudade Da época em que meu pai Comprava uns pães Quentinhos Na padaria Depois ele colocava Manteiga nos pães E distribuía para mim E para os meus irmãos A manteiga derretia Dentro daqueles pães Quentinhos E é na Super Pão Que eu me faço De comer pão Manteiga Queijos Feijos Super Pão 30 anos Deliciosa Desde sempre Voltando Voltando Não estranho Estou de costas Estou voltando Claro Para falar da rapaziada Da Adi Samba E essa camisa aqui Não é da coleção nova Hoje Vou dar uma moral Essa camisa aqui É de 4 anos atrás Quando eu comecei A usar Adi Samba Como cliente Antes da Adi Samba Apoiar o nosso programa Já estava fora do guarda-roupa Aquela famosa Que estava dobrada Na última gaveta Mas eu fiz questão De guardar E graças a Deus Está cabendo Então Adi Samba Gostou? Tem coleção nova Rio de Janeiro Recanto do Rio www.disamba.com.br Abraço a rapaziada Da Adi Samba Grande Igor Leal Nosso Robinho Robson Meródio Canelinha Gerente lá Do Madureira Shopping Nosso Querido Paulo Graciano Também Gerente lá Da loja do Nova América Tem mais 5 lojas Para você No Rio de Janeiro Abraço para a galera Adi Samba E também no site www.disamba.com.br Abraço para todos vocês Já que vocês me deram moral Tem negócio do clipe aí Como é que foi a história do clipe Hoje a primeira exibição Na TV foi burguense Já rolou Claro outros programas Não, não, não Primeira vez aqui Primeira vez Então tá bom Agora sim Agora sim Agora voltou Estabelecemos a relação Normalizou Normalizou Clipe gravado em Friburgo Por equipe de Friburgo Como é que é a história do clipe? O clipe é 100% friburguense A galera toda A gente já quer agradecer A música Fora do Ar A 4 do disco E a gente quer agradecer A todo mundo que participou Não vou falar em nome Mas tem a Disga Filmes A Marcia Que foi a modelo Tem o Daniel Tem o modelo também Eu não vi, tá? Não vi Eu não vi Mas a minha empregada viu Falou que é muito bom O seu O Marquim da Barão Beer Que cedeu o espaço Então Super Pão também Super Pão É a galera Acho que a galera Assim A galera que se uniu com a gente Acreditou no trabalho Um trabalho sério Que a gente faz Há um tempo E deu nisso aí Esse clipe aí Tá sendo visto demais E a música de trabalho E a música de trabalho É a Fora do Ar Fora do Ar É a 4 do disco Então Colocando no ar Fora do Ar Vamos ver o clipe aí Daqui a pouco a gente volta Vamos ver o clipe aí Vamos ver o clipe aí Eu ando fora do ar Eu sintonizo o olhar Materializo um beijo Tenho mil desejos Fora do lugar Te sigo na contramão Sem gravidade Sem chão Vou na velocidade Da minha saudade Sem medo de errar Essas noites frias Vem me congelar Sonhos imperfeitos Sem você Pra completar Por que você não volta agora E para de me machucar Entra logo e tranca a porta Felicidade Não tem hora pra acabar Por que você não volta agora E para de me machucar Entra logo e tranca a porta Felicidade Não tem hora pra acabar Eu ando fora do ar Eu sintonizo o olhar Materializo um beijo Tenho mil desejos Fora do lugar Te sigo na contramão Sem gravidade Sem chão Vou na velocidade Da minha saudade Sem medo de errar Essas noites frias Vem me congelar Sonhos imperfeitos Sonhos imperfeitos Sem você Pra completar Por que você não volta agora E para de me machucar Entra logo e tranca a porta Felicidade Não tem hora pra acabar Por que você não volta agora E para de me machucar Entra logo e tranca a porta Felicidade Não tem hora pra acabar Não tem hora Pra acabar Por que você não volta agora E para de me machucar Entra logo e tranca a porta Felicidade Não tem hora Entra logo e tranca a porta Felicidade Felicidade Não tem hora pra acabar Nossa senhora Nossa senhora hein Plato Cane Diretor Quem for diretor 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 Também é batida Tudo batida Alberto Elias Nosso grande Nosso bombril Bombril Alberto Parabéns pelo galpão Foi maneiro Dizga Filmes Dizga Filmes Frank e o John Que foram parceira Dizga Filmes De cara São nota mil Ficou muito bom Vamos fazer o seguinte Então Já que eu gostei do vídeo Está bacana Vocês trouxeram aqui Uns CDs Vamos aproveitar Que está no meio do programa Agora a galera Que já estava vendo O time perder Na outro canal Já está vindo para cá Aí vamos aproveitar Agora Tem CD aqui para sortear É A gente trouxe três CDs Nos partiram para sortear Aqui Fica à vontade Marcelo Como é que você Então vamos combinar o seguinte Já que o programa é gravado Não é ao vivo Não tem como vocês entrarem agora Em contato com a gente Vou publicar o vídeo Esse clipe Na minha página E também Logo embaixo Vou publicar a foto do programa Todo mundo que curtir Essas duas publicações Ou compartilhar Se possível compartilhar Para dar uma moral para o clipe Compartilhar o clipe Onde tem minha cara O pessoal não interessa muito compartilhar Porque eu sou muito feliz Faz os dois Compartilha o clipe E curte a página Curte a página Pode ser a foto Isso Compartilha o clipe Curte a foto Curte a foto Todo mundo que fizer essa ação E falar o nome da música Do clipe É Um alinho Só vê lá Fora do ar Está aqui Eu estou dando a molhada Vai lá Estou publicando agora São onze e pouco da noite Vou agora colocar a foto O clipe Você pode estar assistindo A reprise também Não tem problema Curte Compartilha Semana que vem Eu dou o resultado Os nomes dos três vencedores A gente vai fazer um sorteio Para nos ajudar A gente vai fazer um sorteio Tinha microfone pendurado no lustre Ele está voltando É festa O Berto tem que aparecer também Não é só o Vido Não é ele Não é ele Tem que tirar uma casca Com certeza Como é que está essa coisa De rede social Estão curtindo muito Divulgando Como é que está O Bartira Na rede social A gente quer até convocar a galera Para nosso canal do YouTube Lá Os Bartira Para curtir o nosso clipe Tem o Facebook também Quem puder curtir lá na página Nossa página no Facebook Os Bartira Sem S E está bombando A gente está com Vinte e quatro mil E seiscentos pessoas Já alcançadas Na página Na página onde tem O videoclipe Já tem Vinte e quatro mil e seiscentos A gente está com Trabalho de marketing De internet Um camarada do Rio Também trabalhando com a gente O cara trabalha Marco Aurélio 100% O cara Marca digital também Digital Cara, entendeu Tem que ter um cara nisso Vinte e quatro horas Tem que ter, cara Atualmente é tudo ligado a isso Estão trabalhando agora Essas redes de 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 Que a gente usa no telefone Não, está, está Está no Spotify Nosso disco está no Spotify De graça Quem quiser lá ouvir Pode ouvir No Deezer Está no iTunes Quem quiser comprar Amazon Google Play É importante falar Rodolfo também Da inscrição, cara A galera que curtir Assistir no YouTube Legal, a gente se inscrever No nosso canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Sempre que tiver algum lance Dos Bartira Vai receber no celular Ou qualquer dispositivo Você sempre recebe A nossa agenda está Já estamos na expectativa De fazer um segundo clipe Então a galera vai Já está na expectativa Lançou o primeiro Hoje já tem o segundo O negócio está rápido Então qual foi ele Já para o segundo Ah, legal também Fazer um jabá Aqui de uma outra emissora Também Mas fica calmo Cara A gente vai O nosso programa Vai ser exibido No canal BIS A gente vai começar A gente está acertando A documentação Para passar No programa O videoclip O videoclip Vai passar Então se Deus quiser Vai abrir muito Horizonte Pô, aí já Canal BIS Tem Sky aí Canal BIS Canal BIS Fica ligado no Set List É um programa que Passam várias Bandas estão começando Bandas famosas Rádio do Rio Está tocando É uma Já entraram Alguma rádio lá Não, ainda não Rádio do Rio A gente está alavancando Um projeto aqui Com empresários De Friburgo Para justamente Dar esse pulo Que é necessário Para a banda Mas aí é via jabá mesmo É Não necessariamente É, mas as maiores são Na verdade as maiores são Aliás os empresários Que quiserem A gente já tem Uma galera já Forte Uma galera fortalecendo A gente ainda não pode Divulgar Divulgar Mas já tem uma galera Que ama essa cidade Que tem uma identificação Muito grande Com o povo friburguense Uma galera que dá o suor Dá o sangue Para o Friburgo Assim como os Bartira Então essa galera Percebeu E porra Vamos juntos Já tem uma galera fechada A gente já quer agradecer Ainda no anonimato Mas a gente vai anunciar Em breve Muito em breve E quem quiser participar também Só entra em contato Com a gente Não vai fazer o sistema De vaquinha Na moral mesmo Groundfounding Não deixa de ser uma vaquinha Mas são as pessoas No anonimato É o cara cara mesmo Bate lá na porta E me arruma um cabelé Mais fácil Isso aí é mais garantido Vamos dizer assim Com certeza Agenda Como é que está a questão de agenda Quem quiser acompanhar a nossa agenda Entra no Facebook O empresário é Alberto Elis também O Alberto Elis O Alberto Elis é produtor É road O cara é nota mil Entra lá no nosso Facebook No Instagram A gente está sempre botando As agendas As datas A próxima data É domingo A gente vai estar no festival de inverno De Nova Friburgo Domingo dia Dia 24 Já é agora É domingo Já é o festival do Sesc Não, não Esse é o festival de inverno Do Country Club Do Nova Friburgo Da Adelarte Vamos dizer assim Não, esse aí é a galera Que está fazendo mesmo Do clube mesmo Ah, o clube Não tem três festival de inverno agora Não, não Adelarte vai apoiar Adelarte vai fazer um outro Mas é só mais para Acho que é música clássica É, por isso que eu estou perguntando Isso, é Aí o Country aproveitou E vai fazer do dia 20 O do Sesc vai ser em agosto É E do dia 21 ao 24 Estamos dentro do Sesc também Está dentro também do Sesc Isso Muito bom vocês Estão tocando também Nessas ações grandes Que até Vamos dizer Pagam melhor Ações do Sesc Pagam bem Porque a gente sabe Da deficiência Que o Friburgo está De casa noturna Está difícil Está difícil A gente já está com a notícia De que uma casa Já está para fechar as portas também É E trabalhar em Friburgo Com música está difícil Está difícil Está difícil Está difícil Eu viajei para Minas agora Tem dois meses Eu vi lá Que qualquer esquina Tem um barzinho Todo mundo tocando Eu acho que infelizmente A gente tocou em Minas É, a gente foi tocar lá A gente foi tocar E a gente viu Um lugarzinho Maringá de Minas Maringá de Minas Deixar aqui Que dia 29 A gente está fazendo Um lançamento Para a galera de Friburgo Que a gente foi muito cobrado Lançar o CD Para a galera aqui Passou domingo Country Club Na outra sexta Dia 29 Sexta agora Depois da manhã 29 de julho 29 de julho A gente vai estar Na mais um Fazendo uma noite de rock Vai ser o lançamento Mais um dia 29 de julho Vai ser o CD O lançamento do CD Em Friburgo Os 50 primeiros Ganham 50 CDs 50 primeiros Chegar Já ganham CD de Lamborghini Pelo menos os 50 A gente vai ver Se bota mais os 50 Vamos ver Vamos ver E é um CD Trabalhado Você vê aqui Tem um encartezinho Bacana Coisa bem feita Com amor Com carinho Está com cara de banal É ruim de abrir Para caramba Alguém tem a chave É Está embora É profissional Abridor de CD Profissional Não tem não Comedor de CD Também profissional Cria bagunça A bariátrica Não come esse plástico Não é Da fome que a gente está Comendo até plástico Depois de cirurgia bariátrica Pintou um plástico Com saborzinho De macaxeira Estamos dentro Está abrindo aqui A galera que gosta De curtir as letras Tem tudo aí Olha o encarte Está uma coisa bem feita Que não é CD Feita na Aqui na Na quitanda não O negócio é bom mesmo Está bacana Tem encarte aqui Quando é filho bonitinho A gente vai Ajeita o cabelo Penteio Bota desvim Tem tudo aqui Está tudo aí As fotos da Carol Loureiro Também Irmão do João Loureiro Que está tocando com a gente Agora Com música adicional Ah tem música contratada agora Então está bom Eu tenho que voltar Para a madrugada Agora estou fora da madrugada Rock and roll É muita guitareira Tudo bom CD Impresso Aonde? Indústria brasileira Disque Mídia Disque Mídia Manaus Disque Mídia é Manaus Não acho que é Manaus Não sei Foi Manaus Não é Disque Mídia Não é Disque Mídia Meu tempo Rio É Disque Mídia É mesmo Foi fábrica de CD no Rio Disque Mídia no Rio Bacana Meus tempos era só Manaus Nos tempos que eu jogava Uma bola ainda Não Manaus é outra marca É Mas está aqui então Quem quiser adquirir o CD Quem quiser adquirir o CD Está vendendo na loja Underfloor Que é o nosso patrocinador Queria agradecer Underfloor Ariosto Bendemelo Ariosto Bendemelo No final da Ariosto está à esquerda Do lado no cafezinho tem ali A loja também de CD em Friburgo Só tem uma agora E vai acabar Também vai acabar Vai acabar Aquela no shopping vai acabar Já está tudo em promoção Vai acabar Nossa senhora Está feia a coisa Acabou então? Ah, mas aonde? É porque hoje em dia As questões de Spotify A gente está Tem todas as músicas disponíveis No Spotify Google Play, etc Está dificultando um pouco A comercialização do CD físico Eu mesmo sou fã de Spotify Tenho Spotify Acompanho Sigo os batidos Você segue os batidos? Vou seguir a partir da hora Que terminou Terminou? Telefone de contato Rapidinho Quem quiser contratar Os dois 99830 5693 E 992 13 1663 É 992 13 1663 Já vem em castelhano 22 99830 5693 E 22 992 992 13 1663 É a voz da lei É uma tira internacional É a voz da lei, rapaz Galera Obrigado pela presença Prazerzão Revê-los Prazer Precisando da gente Um pinguim que é um amigo Antes de fazer o programa É sempre amigo Chama mais Com certeza Vamos nessa Vamos reatar aí o contato Isso aí Até quarta-feira que vem Aquele abraço Fica aí Rock and roll Fui 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 Parceiro Parceiro que a vida Me fez companheiro Quem mesmo a distância Vai nos separar Parceiro é irmão Leal verdadeiro Parceiro é parceiro Tu que precisar Se a coisa não tá boa Ele vê primeiro Tem sempre uma palavra Pra nos ajudar Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau 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 Tchau